Música O plenário discutiu nesta terça-feira o projeto de lei complementar que cria um plano de previdência social para os deputados estaduais. A medida cria regras para aposentadoria por idade e tempo de contribuição. A aposentadoria por invalidez permanente e pensão por morte. A adesão ao plano é facultativa. Para ter direito ao benefício, o parlamentar deve ter no mínimo 60 anos, ter trabalhado em cinco legislaturas e contar com pelo menos 35 anos de contribuição ao regime previdenciário que estiver vinculado, se for homem, e 30 anos se for mulher. O texto recebeu 27 emendas e será discutido pelas comissões da Alerje. Pode ser alterada a lei de 2001 que garante transporte coletivo gratuito para pessoas com doenças crônicas e com deficiência. Proposta do deputado Carlos Mink estabelece que a quantidade de passagens concedidas deve ser ilimitada para doentes crônicos e acompanhantes, pessoas com deficiência e maiores de 65 anos. Pelo menos 60 passagens mensais para doentes renais, transplantados, rancenianos e pessoas com HIV AIDS. Pessoas com outras doenças crônicas devem ter o número de passagens estipulado por laudo médico. O projeto recebeu quatro emendas. Já o deputado Márcio Canella propõe a criação do programa Vigor Não Depende da Idade, na rede pública de saúde, voltado para o público masculino da terceira idade. O programa deve diagnosticar, monitorar e tratar doenças comuns aos homens no período da andropausa, condição equivalente à menopausa das mulheres. A proposta complementa a lei de 2014, que criou a política estadual de atenção integral à saúde do homem. A matéria foi aprovada em segunda discussão e depende da sanção do governador para se tornar lei. A proposta do deputado Rosenberg Reis assegura o direito à continuidade no abastecimento de água para famílias que tenham crianças com deficiência, pessoas com câncer ou pessoas com doenças que necessitem de home care. O projeto recebeu duas emendas e vai ser analisado pelas comissões. O Estado pode ganhar um programa de fomento à literatura de cordel nas escolas públicas e privadas. Os objetivos do programa são contribuir para o conhecimento da cultura popular brasileira e combater a discriminação à cultura nordestina. O projeto dos deputados Marcelo Dino e André Siciliano retorna a pauta para a segunda discussão. A lei que promove a acessibilidade das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida pode ser complementada para a inclusão de novos beneficiários. Pessoas com diagnóstico de transtorno mental, como depressão e ansiedade, e pessoas com doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e Parkinson, por exemplo, passam a ser contempladas pela regra em vigor, que garante atendimento prioritário em serviços públicos, além de acesso à cultura, educação e trabalho. O projeto do deputado Samuel Malafaia recebeu quatro emendas e retorna às comissões. Os agentes de trânsito do Estado do Rio devem abordar diretamente os motoristas que cometerem infrações, como dirigir sem cinto de segurança, manuseando telefone celular ou sem calçado adequado para conduzir veículos. É o que diz o projeto dos deputados subtenente Bernardo e Rosenberg Reis, que recebeu duas emendas e retorna para as comissões. Segundo o texto, o condutor deve assinar o auto de infração, que passa a valer como notificação de penalidade. O projeto do deputado Luiz Paulo flexibiliza a lei que cria cotas para negros e indígenas nos concursos para a Defensoria Pública do Estado. A proposta altera a norma em vigor e estabelece cota mínima de 20% das vagas nesses concursos. Atualmente, a instituição já garante 30% das vagas para candidatos negros e indígenas, acima do que prevê a lei estadual, que fixa o percentual em 20%. A matéria aprovada segue para a análise do governador. A cota nos concursos públicos para índio e negro é de 20% para todos os poderes. Mas ocorre que nos concursos públicos da Defensoria, tanto para a Defensoria como também para os seus servidores não defensores, tem sido superior a 20%. Então, nós fizemos uma pequena modificação. Mantivemos os 20% para todos os poderes. E para a Defensoria, para o seu quadro de defensor e dos auxiliares, consideramos, no mínimo, 20%. Porque, frequentemente, a Defensoria tem querido botar corretamente, porque ela é vanguarda, 30% de cotas nos concursos para índios e negros. – Sous-titrage Société Radio-Canada Transcrição e Legendas Pedro Negri